Goiás tem sete super freezers desses que podem armazenar a vacina da empresa norte-americana Pfizer. É a mais adiantada no processo de análise da Anvisa. O fabricante recomenda que ela seja transportada e armazenada a menos 70 graus. Esse freezer fica no hemocentro de Goiânia e pode chegar a 80 graus negativos. A PUC e a UFG também devem emprestar super freezers para o armazenamento das doses. A infraestrutura das salas de vacinação, principalmente nas cidades do interior do estado, deve ser um problema. Uma ideia é levar esses freezers super potentes até pontos estratégicos no estado onde as pessoas possam ir se vacinar. Mas vai ser preciso muita agilidade para a logística funcionar. Essa vacina, depois de descongelada, ela pode ficar até 10 dias de 2 a 8 graus. E a temperatura que as geladeiras comuns, os municípios de outras regiões já utilizam para armazenar a vacina. Então é possível sim recebermos, é possível sim nós utilizarmos a vacina da Pfizer, caso seja ela que seja liberada primeiro. Quatro vacinas estão na fila de aprovação da Anvisa. A da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, a Janssen, da Johnson & Johnson, a Pfizer e a chinesa Sinovac. A comercialização delas ainda depende do pedido de uso emergencial dos laboratórios. Mais de 40 países no mundo já começaram a imunização, inclusive Chile, Argentina e México, na América Latina. O governo federal diz que vai distribuir as doses de forma proporcional entre os estados. Em Goiás, 7 milhões de pessoas devem ser vacinadas, divididas em quatro etapas de grupos prioritários. Começando por idosos com mais de 75 anos e trabalhadores da saúde. A Secretaria Estadual de Saúde já comprou seringas e agulhas. O estado de Goiás fez uma compra de cerca de 2 milhões e meio de unidades. Nós já tínhamos um estoque nosso, mas fizemos mais essa aquisição. Estamos prestes a receber, já foi feita a compra, a licitação está pronta, a empresa já vencedora já nos informou que vai ser entregue. Então a gente já tem essas agulhas, esses insumos para fazer a nossa campanha. Caso o Ministério mande mais insumos, ok, a gente pode estar utilizando para outras campanhas e para outras situações. A expectativa é começar a vacinação já em janeiro e de forma organizada para evitar desespero entre a população. A gente estabelecer locais, pode ser mais de um, dois ou três, deve depender do tamanho da cidade, quantidade de pessoas a serem vacinadas, para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível para evitar tumulto, para evitar aglomerações, porque não adianta a gente oferecer uma prevenção e causar, gerar um risco. Então isso precisa ser trabalhado e a melhor forma, com certeza, é o agendamento.